Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na cidade de Canquinas em comemoração ao mês da mulher, né? Como eu sempre digo, toda mulher é uma diva. Eu tô com a Carol aqui na Derma Office, tudo bem Carol? Tudo bem. Eu acabei de passar por alguns tratamentos de beleza, isso mesmo. Eu fiquei aqui alguns minutos, algumas olhinhas da minha sobrancelha, você fez a minha maquiagem. Gente, é uma delícia, se eu fosse você, agendava. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco como foi a maquiagem, algumas coisinhas, tá bom? Eu tô sendo mimada de tal maneira pela Carol aqui que eu nem sei se eu vou embora, tá? Eu acho que eu vou querer ficar fazendo um monte. Já fiz a sobrancelha, agora ela tá fazendo a maquiagem. Depois que ela desenhou minha sobrancelha, ela fez uma massagem com camomila, Carol? Camomila. Meninas, é tudo de bom. É muito gostoso. É muito bom poder ser cuidada, né? Meninas, eu adorei. Fiz minha sobrancelha, fiz a maquiagem. Se eu fosse vocês, eu não perdia tempo, não. Marca o seu horário e vem fazer um tratamento de beleza aqui que você merece. Um beijo, até mais.